Olá pessoal, hoje eu vou falar de uma pessoa muito especial que eu amo muito, que é minha mãe. Mãe, você significa muito pra mim, pois eu vou falar um poema pra você. Toda mulher é como uma rosa, rainha de todas as flores, mas a mulher que também é mãe é rainha entre rainhas, rainha de todas as mãos. Te amo, mãe. Mãe, você significa muito pra mim, porque eu gosto muito de você, você se importa muito comigo, você se preocupa, cuida de mim. Você me carregou na barriga por nove meses, você me dá comida, me leva pra escola, me leva pra aula, boa noite, me leva pra dormir. Mãe, ela cuida da minha pele, você dá carinho, dá amor, me leva pra escola, você me importa comigo, me ajuda na tarefa de escola. Mãe, eu agradeço a Deus por ter me dado ela pra cuidar de mim. Mãe, eu te amo. Mãe, você significa muito pra mim, então eu vou contar a música pra você. Mãe, você é uma obra-prima que Deus planejou, com suas próprias mãos pintou. Mãe, você é uma obra-prima que Deus planejou. Mãe, você é uma obra-prima que Deus planejou. A cada detalhe, o toque de amor, é linda demais. Perfeita aos olhos do Pai. Alguém é igual a você, não vim de amor Mãe, que todas as crianças que estejam como você Porque você é muito boa, é alegre, divertida, legal, amorosa E parta muito com as pessoas Eu disse que eu te amo muito, bem Mamãe Cláudia O C é de carinhosa O L é de linda O A é de amorosa O U é de U, tão legal D é de divertida O I é de inteligente E o A é de amiga Te amo, mãe Mãe, muito obrigada por se importar comigo É tia, mãe Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto